Estamos aqui no Fórum da Cidade de Angelim, que abriga provisoriamente o Fórum da Comarca de Canhotinho. O Fórum de Canhotinho, como todos sabemos, foi interditado por determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Também abordamos aqui a saída do Dr. Marcos Vinícius das comarcas de Canhotinho e Angelim, numa punição disciplinar do Tribunal de Justiça. Também abordamos a condição de Canhotinho, que deixou de ser zona eleitoral. Três assuntos que mexem com a tranquilidade da população canhotiense, em termos de justiça. E vamos ouvir algumas pessoas que têm alguma ligação com o Fórum de Canhotinho, que também precisam dos trabalhos do Fórum de Canhotinho. Aqui a nossa bacharel de Direito vai dar a sua opinião. Boa tarde. Veja bem, quem perde na realidade não somos nós. Quem perde na realidade é a população de Canhotinho. Porque nós, representantes do Judiciário, o que nós temos que ver? Nós estamos aqui justamente para representar o povo. E Dr. Marcos, além de ser uma figura importantíssima, justíssima em Canhotinho, para nós, que estamos convivendo com ele já há 19 anos, é bom frisar também a capacidade profissional dele, entendeu? Em agilidade com os processos. E agora, sem Fórum. Como que nós vamos fazer? Hoje mesmo, por exemplo, os policiais da cidade de Canhotinho, que já são uma quantia bem pouca, tiveram que se deslocar de lá para vir até aqui. Nós gostaríamos de deixar bem claro, bem esclarecido, assim, quem está perdendo é a população. E que a população também se mobilize, que todos os canhotinhentes se mobilizem para que a nossa comarca não seja removida. E hipótese alguma de lá, entendeu? O nosso juiz e as pessoas dos sítios, os sitiantes, as pessoas mais simples. Como que eles fazem? Contratam advogados, por exemplo? E os recursos financeiros, quem é que pode hoje em dia custear tantas despesas? Vamos repensar aí o judiciário, por favor. Nós, enquanto funcionários nesses eventuais de justiça, nós nos encontramos sem pé, sem chama. Porque, assim, a justiça fazendo injustiça. Doutor Marques jamais merecia um julgamento desse. Quem o conhece como homem e como profissional sabe muito bem do que eu estou falando. É uma pessoa do coração enorme. Uma pessoa que não faz acepção de pessoas. Atende atempada e atempadamente fora e fora também de tempo. Em tempo e fora de tempo, atende-se. É uma pessoa que está, sim, a qualquer momento para nos ajudar. A população de Canhotinho perde, a de Angelim perde, a justiça perde porque já é morosa. E nós ficamos assim, sem saber o que fazer. Então, eu acho que o tribunal não agiu de forma correta nem justa com o doutor Marques. Porque, afinal de contas, ele tem 23 anos de magistratura. Não são três anos, são 23. Isso podia ter sido visto. Há já visto as sinais, suas decisões dificilmente reformadas pelo tribunal. E tudo o que ele fez até a data de hoje. E nós nos sentimos muito tristes. Muito decepcionados com a própria justiça. O doutor Marques era uma pessoa justa, uma pessoa proba. Uma pessoa muito honesta. Ele realmente não merecia estar passando por essa situação. Uma pessoa muito boa, excepcional. Então, eu estava conversando com ele. Porque, na verdade, esse tipo de situação, só quem perde é a população. E ele atende as pessoas. Da pessoa mais humilde, a pessoa com melhores condições financeiras. Atende da mesma forma. Não tem variação quanto a isso. E é o que eu disse, como eu falei na semana passada. Estava até brincando com o nome dele. Marcos Vinícius Barbosa de Alenca Luz. Ele disse, olha, doutor, a luz que existe dentro do senhor vai brilhar mais forte dentro dessas atribulações que o senhor está passando. Então, é isso. É isso que eu tinha a falar. E força a ele que tudo vai dar certo. E, na verdade, tudo passa e tudo irá passar e as coisas vão voltar à sua normalidade. É uma pena tudo isso que está acontecendo. Eu trabalho com ele há 16, vai fazer 17 anos, porque ele sempre tirou férias aqui. E agora a gente está muito triste, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele atende o público todos os dias. O atendimento é ótimo. A gente gosta muito dele, muito mesmo. A gente está com o coração partido. Eu acho que ele não merece, é por tudo que ele está passando. A gente está muito triste mesmo por ele. Gostamos muito dele. E a gente não queria que estivesse acontecendo tudo isso. Mas a gente está pedindo força a Deus e ao povo que ele continue aqui, junto com a gente, tanto aqui como em Canhotinho. Nós estamos sentindo a perca muito grande para a nossa cidade. Porque o que será de Canhotinho, de Angelim e de todas as cidades por onde o nosso juiz passou? Porque um juiz como o doutor Marcos é difícil. Porque ele trata todos por igual, seja do pequeno ao grande, seja qualquer horário. Ele não tem distinção. Ele chega e sai do horário dele, do gabinete dele. Podemos dar um exemplo para sair para comprar um chinelo em uma loja, para dar aquele menino que não tem, no momento em que precisa para socorrer, lá dentro de uma sala de audiência. Então, nós que trabalhamos com ele há 19 anos, é quem conhecemos o coração de doutor Marcos. Então, quem não conhece, não sabe. Mas nós estamos no dia a dia e nós estamos agora vendo a dificuldade que vai ser para a população de Canhotinho, que precisa dele como juiz, que precisa ter um fórum em Canhotinho, que precisa do eleitoral e que precisa de nós também, os funcionários, que agora tudo que precisa em Canhotinho tem que se deslocar aqui para a Angelim. Hoje, todo o pessoal que veio da imprensa teve que presenciar quantos advogados tiveram que virem até nós para entregar documentos, a própria polícia civil para entregar documentos, porque tudo depende de ter que se deslocar. Então, isso são situações que a população tem que se mobilizar e ajudar para que esse fato não vá até o fim, mas sim que possamos fazer com que ele volte e que isso não vá até o final, mas sim que possamos reverter essa situação, porque doutor Marcos está sendo injustiçado. E isso não é uma coisa de justiça, isso é uma justiça injusta, o que estão fazendo com ele. E nós estamos aqui pedindo socorro à população para que todos possam se unir e lutarmos por ele. É isso que nós aqui viemos pedir socorro a toda a população de Canhotinho, de Angelim e de todas as outras regiões, como nós já fomos em São João, Calçado, Lagedo, Cupira, Agrestina, Jurema. E vamos enfrentar, porque nós estamos aí lutando para o retorno de doutor Marcos e do fórum para Canhotinho. Muito obrigada. Tivemos aí a reportagem aqui direto do fórum de Angelim, a respeito desta situação criada com a interdição do fórum lá em Canhotinho por problemas estruturais do prédio. A perda da condição de zona eleitoral do nosso município e a saída do nosso querido juiz, doutor Marcos Inícius Barbosa de Alencar Luz. TV Replay, o que é bom, se repete.